Música Começando mais um vlog semanal aqui, hoje é terça-feira, eu encerrei o vlog ontem à noite na segunda E hoje descobrimos que o que? Preciso me mudar para um lugar que não é o hotel A gente vai se mudar para um pequeno apartamento, que tem aqui perto do hotel também, perto do meu apartamento oficial Então eu preciso correr com tudo, não fui para a faculdade, hoje é o dia que eu tenho mais aula Mas eu não fui para lá porque meus pais não deixaram por causa do fogo, que graças a Deus choveu Mas ainda estava com alerta, sabe? Estado de alerta, então meus pais pediram para eu não ir Então estou aqui em Aveiro E é isso aí, olha só a bagunça, preciso arrumar tudo da mudança e vou mostrar para vocês Só que eu acho que agora eu vou lá tomar um café, porque eu estou com vontade de tomar café Nada contra quem assiste programas sensacionalistas, mas no caso eu estou assistindo, obrigada Né mãe? Olhem a situação que está o quarto de hotel Hoje é quarta-feira e estamos nos mudando e olha isso Uma mudança totalmente resumida a sacolas Algumas balas, mas muitas sacolas Estou aqui acabando de gravar vídeo para vocês E fiz essa maquiagem, ó Mas eu deixo o link aqui embaixo quando essa make já estiver no ar, tá? Beleza Vou aproveitar que acabei de chegar aqui no apartamento e vou fazer um tour rapidinho para vocês A gente vai ficar aqui nesse apartamento pelo menos essa semana Eu espero que comece a dar certa obra, porque várias coisas já deram errado até agora Então eu não sei se a gente vai ficar aqui durante uma semana, 15, 20 dias, não sei Vai depender de como ficar a obra lá no apartamento Então eu vou mostrar aqui para vocês Estou no CBM, gente, estou naquela semana que nada está ficando muito legal E eu vou fazer um tour aqui rapidinho para vocês, para mostrar para vocês como é o apartamento Essa luz aqui está mara e o meu iluminador também Ó, essa é a primeira visão que você tem no apartamento Está aqui todas as bagunças que a gente tem, né? Minha bolsa Isso aqui eu acho que é tipo um banquinho, né? Não tenho certeza, mas tudo bem E aí aqui tem um negocinho de colocar roupa Aí logo aqui você vira, tem um banheiro E eu achei ele super bonitinho, ó Ele tem uns negocinhos assim azul E tem até aquele negócio assim de rico, sabe? Que você toma banho, sai água em todos os lugares Eu acho que é isso que funciona esse negócio Eu acho que é Eu chamo de coisa de rico Eu acho que o nome talvez seja coluna Não tenho certeza, mas tudo bem Isso aqui eu acho que é para tipo colocar toalha, né? E aqui é o espelho do banheiro, ó E aqui é uma pia Normal, de um banheiro Não tem nada demais Mas ele é bem grandinho E bem melhor do que do hotel que eu estava Eu nem fiz turno no hotel que eu estava Porque não era bonito Eu não tinha que mostrar direito Aí saindo aqui do banheiro Seguimos com a bagunça Minha mãe vai me matar por estar mostrando Aqui tem uma dispensa, ó Tem uma dispensa que não tem absolutamente nada demais E aqui tem uma cozinha Gente, sério Eu vou precisar virar o celular Assim, não sei nem como eu estou me filmando Mas vocês não tem noção da minha felicidade Por ter uma cozinha Sério Eu estava, tipo, sofrendo Porque Assim, eu estava sofrendo Não, Milena, volta tudo Você está falando errado Graças a Deus eu estava, né? Comendo Mas eu estava sofrendo Porque eu amo comer ovo E desabafos Eu amo comer ovo Mas, gente Temos uma cozinha Para eu poder comer ovo Para eu comer meus alfaces Assim, a gente achou uma loja de natural Só que, né? É muito dinheiro você ficar comendo todo dia na rua E tem vezes que você só quer uma comidinha, assim, caseira Ficar em casa, de noite E eu tenho certeza que eu vou sentir falta dos lugares que eu estou comendo Estou reclamando Mas daqui a pouco eu já estou assim Ai, queria tanto aquela comida Que tal lugar tem Ai, queria Eu tenho certeza que eu vou sair para comer Porque eu sou dessas, né? A gente nunca está satisfeita com nada Aceita que dói menos Ai, a cozinha é muito fofa Deixa eu virar para vocês, ó Eu estou aqui trabalhando E aí, aqui tem minha mochila Aqui tem as coisas que a gente trouxe Milka na vida Sempre Porque, né? Precisamos para focar Mentira, gente Eu estou nessa vibe aqui, ó Nessa aqui Aí, aqui, ó Tem meu computador Meu planner Aqui, ó Olha que legal Isso aqui é uma geladeira Aí, aqui, ó Tem uma pia Escorredor Aqui eu deixei Umas coisas Aqui tem aquela placa Aqui tem um fogão Eu não sei o que tem aqui Eita É um lixo Aqui tem essas coisas assim, ó De talher Nada muito interessante Aí, aqui, saindo da cozinha, ó Ali a gente entrou Aqui tem essa cama, olha Acho ela super fofinha E as almofadas são fofinhas E eu acho que isso aqui é tipo um negócio que liga para dar luz Muito legal Isso aqui é muito legal E eu quero isso lá no meu apartamento novo Já estou vendo de comprar E por aqui não é muito caro Aí, aqui tem um quadrinho Aqui tem bagunça Tem uma TV com internet Aqui tem umas plantinhas super fofinhas Aqui, cadeira e tudo mais O sofá E uns negócios bem bonitinhos de decoração E aqui fora, ó Eu não vou sair porque está bem frio Mas tem uma área de lazer Super fofa E dá para tomar café da manhã Para almoçar Super fofo E é só nosso Bom dia, gente Hoje é quinta-feira Ontem eu nem voltei aqui Para falar com vocês Eu estou ficando resfriada E ontem à tarde estava super mal Nossa, eu sequei meu cabelo aqui Sem espelho Está bem cagado aqui do lado, né? Tá E vocês não têm noção Do que aconteceu ontem A gente estava voltando para casa Eu estava já super cansada E eu estava ficando gripada Estou gripada agora, né? Mas estava ficando Aí um cara, um senhor Bateu na nossa traseira do carro Alugado A gente ficou na estrada Umas duas horas Esperando o policial chegar E não sei o que Enfim Vivendo experiências únicas Aqui em Portugal E eu não sabia se ria Se jurava Escolhi rir, né? Porque ria sempre melhor O meu remédio Para tudo nessa vida Então Hoje é um dia novo Eu espero que seja muito especial Muito legal Com muitas coisas legais E é isso aí Uma coisa que eu comprei ontem no mercado Por causa do nervoso lá Eu nem consegui mostrar para vocês direito Mas eu vou mostrar agora Olha o que eu encontrei no mercado Pera, deixa eu achar Gente Sério Pão de queijo Sério, eu estou Ai, mas eu acho que está ficando mole Porque isso aqui não é Freezer Eu acho que eu vou fazer agora então Está ficando mole Desisti do pão de queijo Talvez ele fique para o café da manhã Se ele aguentar até lá Ou para a janta Porque eu não consigo ligar esse fogão, gente Olha que nível que a pessoa chega, né? Enfim Eu não faço a menor ideia de como liga o forno Então eu vou comer pão mesmo E é isso aí Bom dia, gente Terceiro vídeo gravado já Hoje é sexta-feira Resolvi gravar vídeos aqui para vocês Vocês vão ver os vídeos aí no canal depois Mas eu não tenho certeza do segundo vídeo Eu acho que não ficou muito bom Então eu vou tentar gravar mais vídeos de tarde Não sei como é que vai ficar Mas qualquer coisa também eu gravo amanhã Porque a luz hoje não está ajudando tanto O dia está super feito Está super chuvoso Então fica super difícil de gravar Porque eu não tenho equipamento de luz Mas eu amei, amei O que eu fiz hoje, ó Eita Eu estou gravando vídeo com esse negócio aqui Tudo borrado Continuando a saga do meu pão de queijo Achei que eu tinha conseguido assim Descobri que o que temos aqui não é um forno É tipo um grill Mas eu falei assim Ah, tranquilo Eu vou colocar então no grill Aí descobri que o quê? Não tem assadeira E aí a minha pergunta Posso colocar na panela? Acho que não vai ser uma boa ideia Talvez hoje seja o dia mais feliz do intercâmbio Eu estou toda cagada de batom Gente, olha isso que eu encomendei Sério! É cheesecake de iogurte Então é coisa saudável É coisa que a gente pode comer Sério, ele é cheesecake de iogurte Com calda de frutas vermelhas feita em casa E a gente encomendou onde a gente almoça sempre Estou chorando Isso tudo só pra mim E pra minha mãe também Olha isso, gente Sério, o que falar? Não sei Não sei nem o que sentir Especialidade da casa By Milena Macarrão Porque se não fosse isso Ia ser o quê? Omelete Que é o que sabemos fazer Tô fazendo macarrão Ó, tô super organizada Minha mãe vai ficar com orgulho de mim Quando ela chegar, gente Gente, comi tanto cheesecake Que eu acho que vou comprar um cheesecake daqui a pouco Sério A gente achou que Não, vamos comprar forminha Plástica pra congelar esse cheesecake Que é muita coisa Já foi quase metade do cheesecake Só agora, na noite Bom dia, gente Hoje é sábado Eu ontem gravei vários vídeos pra vocês Mas eu perdi um E perdi também uma foto de um Então eu vou fazer mais ou menos as mesmas coisas Ontem eu fiz o jantar Porque eu tô aqui Menina Mestre Cuca Menina Masterchef E hoje já tem almoço E tem cheesecake também Então estou animada para isso Vou tentar também fazer foto de look do dia hoje Menina cordão inspirada, não é mesmo? Viemos tirar umas fotos aqui de look Vocês estão pedindo foto de look Mames arrasou em algumas fotos Mas minha mãe é assim, é engraçado Tem dia que ela não tá bem com a câmera Tem dia que ela não tá bem com o celular Aí, de 100 fotos do celular Nenhuma ficou boa Mas com a da câmera ficou então Vitória do dia Não vou tirar a mão Tomamos um café super fofo Mas o que eu tomo na padaria é mais gostoso E agora a minha mãe descobriu Num salão aqui de brasileiras Então eu vou fazer a mão E vou fazer o pé Espero que fique bom Porque eu tava fazendo em casa, né? Eu mostrei pra vocês nos outros vlogs E não tá ficando uma coisa muito legal E eu tava me machucando inteira E eu tô, tipo, pedindo help já Quase chorando Mãe Minha mãe me levou num salão Que eu tava contando pra vocês aqui antes Nossa, vou no salão fazer a unha, né? Demorei 3 horas pra fazer pé em mão Meu pé está horroroso E adivinha quanto foi? 23 euros Não façam a conversão Senão vocês vão chorar junto comigo De verdade Né, mãe? É Acho que o pé em mão é o mais caro que eu já paguei na minha vida O caimão é o mais caro que eu já paguei na minha vida De verdade Sério, meu pé não é uma coisa bonita, né mãe? Você sabe disso? Mas, normalmente quando eu faço Eu faço pra ele ficar um pouquinho mais bonito Só que a pessoa conseguiu deixar o meu pé Tirou um bifo gigante E conseguiu deixar meu pé mais feio do que ele é, gente Vocês não tem noção de como ele já é feio Bom dia, domingo Último dia de vlog Eu acho, não sei se eu vou gravar amanhã Hoje é domingo E a gente vai passear Eu espero que hoje não tenha queimada Porque tem assim Tá com alerta, leve alerta E eu também espero que amanhã também não tenha E a gente vai na direção do porto Mas eu tava pensando em tentar ir pra Braga Que é um lugar super bonito Pelo que eu tava vendo em foto Eu já fui lá uma vez que eu estive aqui Só que eu não fui num lugar que era bonito E também tava um dia super feio e tal Então a cidade não tava muito legal Mas eu espero que hoje esteja E hoje a gente já precisa fazer um monte de coisa Tipo lavanderia Como sempre, não é mesmo? E mercado também Porque tá sem nada lá em casa Enfim, é isso Eu no futuro Com o Felipe Vai ser aquele casal ali, ó De vovô O moço fazendo altas poses E o moço tirando foto dela, gente Maravilhoso Sério, Felipe Essa parte desse vlog é pra você, ó Foca ali no casal Que você vai ser assim Tá boa, mãe, salada Tá ótima Com ananás Tá maravilhosa Nunca tinha comido fruta na salada Tirei um pouquinho, mas fica bom Até Resolvemos vir Guimarães Agora que é do lado de Braga Acho que é distrito de Braga ainda Do lado de meia hora É, tipo meia hora de Braga Só que Braga é muito pequenininho Então a gente conheceu super rápido Ainda tá cedo Ah, e aqui a gente vem no castelo de Guimarães E Guimarães é o lugar que nasceu a população Basicamente portuguesa Então é um dos lugares mais antigos de Portugal E olha que bonito Gente, acabei de chegar Já em Aveiro Acabei de chegar Na verdade não, né Já cheguei Já tomei banho E vocês não sabem Da maior Dei uma sumida por aqui Por motivos Dei, gente Ignora a bagunça, né Que afinal de contas Tá uma bagunça isso aqui Mas olha o resultado Da minha unha Depois de ter pagado Quatro cem reais O que aconteceu? A mulher deixou várias pelinhas Na minha unha Está tudo inflamando Eu passei na farmácia Agora e comprei uma fumada Pra ver se melhora E é esse o final do meu vlog Semanal pra vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado De passar essa semana Aqui junto comigo Na próxima semana Eu faço mais Se vocês quiserem Que eu continue No mês de novembro Deixa aqui embaixo Nos comentários Que eu continuo pra vocês E a gente se vê No próximo vídeo Ah E eu queria também Dar um recado pra vocês Que todas as semanas Agora tem quatro vídeos No canal Então se inscreve Pra não perder nada E também dê seu like Que é super importante pra mim E a gente se vê No próximo vídeo Agora sim